Parte 2, abrindo as comprinhas de compras de saldo para vocês. Olha só. É uma delícia. Gostei bastante, né, do cheiro dele. Então, esse foi o perfume da Zara, o iluminador. Esse é da Lefty, já passei aqui o dedo. E olha só a pigmentação. Olha pra isso. Vou passar aqui, só pra vocês verem. Já abriu. Olha. Agora vou pegar aqui com o outro dedo. Olha a pigmentação, gente. Desse blush. Tem que passar só um pouquinho, né? Esse aqui é um corretivo, pra ele corrigir aquele vermelhidão, tá? Às vezes a gente fica aqui com ele. Eles tem... Pessoal, vê que a TV está com uns pontinhos no rosto. Então, ele é pra corrigir por escrever essa cor. Ó. Aqui é o Gloss, essa cor vermelha. E olha, ele é bem... Gente, ele é muito pigmentado. E olha, eu passei só uma vez. E ele já deu esse tom. Então, gostei bastante. Vou abrir aqui esse outro batom. Já abri aqui. Olha só a cor dele. Não aqui, assim. Ó. Agora vou abrir o outro. Agora foi. Olha que lindo esse aqui, gente. Olha. Olha que cor linda essa. E o outro é assim. Ó como é diferente. Olha, ele é bem parecido com aquele outro. Parece ser igual, né? O iluminador. O iluminador, gente. Ó. Esse é o iluminador da Optimac. Por último, as esponjinhas. Já viram? Olha que gracinha. Caiu uma aqui. Amei todas as esponjinhas. São bem macias. E vocês, já compraram alguma coisa em saldo aqui? Já comentem aqui nos comentários. Se gostam desse tipo de conteúdo, já me seguem para mais. Beijos e até o próximo. Tchau.